Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça e entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo, já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Oi filha, chegou o grande dia Mamãe e papai estão aqui muito ansiosos Seu irmão também está muito, muito, muito ansioso Só fala da Sofia Estamos com o coração acelerado Queremos te ver, te conhecer Pedimos muito a Deus que te traga com muita saúde Que você venha a alegrar ainda mais os nossos dias Nós te amamos muito Vem, beijo Entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa, o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar a crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho do céu Filho meu, eu te abençoo Com toda sorte de bênçãos Filho meu, eu te abençoo Com toda sorte de bênçãos Eu te abençoo com pureza Pra que seus olhos vejam Deus Eu te abençoo com a fé Pra conquistar o que Ele prometeu Eu te abençoo com saúde Longevidade e vigor Eu te abençoo com alegria Que fortalece no Senhor Eu te abençoo com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Que por amor se entregou Eu te abençoo com a paz A paz de Deus que excede o entendimento Eu te abençoo com sabedoria Inteligência e conhecimento Eu te abençoo com a paz Eu te abençoo com a paz